Caio, 17 anos de casamento, uma mulher falando Raiva, o nome dela é, raiva do meu marido alemão 17 anos de casamento, conheci meu marido quando ele foi trabalhar em São Paulo Fiquei muito apaixonada, mas até aí com 29 anos Me apaixonava muito fácil, realmente, vou confessar Fiquei grávida, tenho dois filhos, um de 16 e um de 12 A cada ano que passa, sinto mais raiva dele Eu devo me separar, Caio? Eu trabalho, não ganho muito Mas o governo do país que moro me ajudaria Hoje em dia, não tenho medo de me divorciar Percebi durante esses anos que meu marido é casado com a mãe dele Tem compulsão por compras de alimentos, prostitutas Não sei se já pagou pra ficar com alguém Mas já peguei o e-mail onde ele marcava o horário É viciado em pornografia Tudo que você imaginar Ele nega tudo Fazemos Olha aí, a questão é simples Você não quer mais ficar casada com ele? Não fique Acabou? Acabou O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, sinceramente? Por que você vem me perguntar Caio? Meu marido é uma droga de cima a baixo Eu só não deixei ele porque eu tinha medo Agora eu não tenho mais medo Mas eu não gosto dele, não quero ficar com ele O que eu faço? Pelo amor de Deus Não sobrou nada Para vocês pensarem por si mesmos Eu me nego a fazer parte dessa idiotice Você decida, meu amorzinho, minha filha, minha senhora, minha mãe, minha avó Senha você a idade que tem Em nome de Jesus Decida você Você não precisa de mim para tomar essa decisão Você não precisa de ninguém Você só precisa de você Não abra a mão de você Não desista de você Não transfira a sua mente para mim Senão você se torna um ser imbecil Em nome de Jesus Tenha coragem de tomar as suas decisões Baseadas em amor próprio Em respeito próprio Em dignidade No que você suporta Do que você não suporta No que faz bem Ou no que não faz bem Porque a vida é sua E ninguém vai poder vivê-la por você Por favor me entenda Você e todos os demais